Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui pra gravar mais um vídeo de um replante aqui. Primeiro eu quero falar com vocês o seguinte, esses avental que eu fiz, igual esse aqui, né? Deixa eu ver se dá pra focar mais. Ó, fiz esse e aquele outro preto, né? Que o pessoal elogiou, gostou do avental. Só que tem um porém, né? Eu esqueci de fazer essas letras aqui, ó gente, espelhada. Então, o que que acontece? Quando vocês olham daí, vocês tem que, tipo, né? Olhar de trás pra frente pra você saber o que que tá escrito, né? Que tá escrito, vida da Meg na chácara, vida da Meg com as corquídeas e na chácara. Então, ficou, eu dei essa manota, tinha que ter feito ele espelhado pra quando vocês vissem aí no vídeo aí, ele tá na posição certa, né? Mas depois eu vou ver se tem jeito de fazer, eu colocar um tecido e já fazer ele espelhar no tecido e colocar por cima aqui uma gambiarra, né? Aí, vamos ver se vai ter jeito de eu consertar isso aqui. Mas, muito obrigada às pessoas aí que tem elogiado aí, gostou do avental, tá? E tem elogiado meu cabelo também, mas meu cabelo também eu já falei. Isso aqui é um aplique, né? É um rabo de cavalo, que eu coloco aqui, eu faço um coquinho e coloco, né? E aqui, meu cabelo mesmo tá branco já. Então, pra mim aguentar que o meu cabelo fique todo branco, porque tá só as pontas pretas, eu pego e arrumei esse e aplico aqui, ó. Pra poder dar uma disfarçada e aguentar, deixar meu cabelo igual lá e parar de pintar cabelo. Mas vamos ao que interessa. Vamos aqui para o vídeo aqui que eu vou estar plantando. Essa orquídea aqui, eu tô vendo que ela não tá gostando muito daqui, não tô achando que ela tá muito bem aqui. Então, gente, eu vou estar plantando ela no pau de fibra de coco também. Eu até descobri aqui, ó, que eu cortando aqui, ó, eu cortei ele daqui, eu descobri que ele tava com esse palito aqui no meio, gente. Aí, quando eu cortei, ficou, fez até assim, ó, deu essa rachada aqui, mas não tem problema não. Vou colocar o negócio aqui pra poder, é, tá fazendo a alcinha, né? Dá de pendurando, mas não vou mostrar não, vou fazer aqui, vou dar uma pausa, fazer e depois eu mostro pra vocês, pra não ficar longa. E vou estar plantando ela aqui, tá? Vai ser essa aqui, tá? Ela é a mesma dessa aqui, que dá umas florzinhas amarelas, que vocês já viram aí no vídeo aí. Depois eu vou tentar achar a foto dela e vou colocar aqui em cima aqui, aí vocês vão ver a foto dela. Ela é muito bonitinha, tá? Eu vou tirar a foto e vou colocar em cima pra vocês terem vendo, tá certo? Aqui, ó. Essa aqui, ela tá no tronquinho. Então, ela aqui, ela ficou bem, a folha dela tá bem hidratadinha, né? Mas essa aqui eu tô achando que ela não tá muito boa, não. Essa aqui, olha aqui, gente, que diferença. Essa aqui é uma outra exótica, que também eu vou tentar achar a foto dela, vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Ela aqui, ó, já tomou conta aqui, ó, do coco, ó. Coloquei dentro do coco e fiz esse suporte aqui pra tá pendurando. Eu vou até fazer depois um suporte pra tá pendurando a orquídea. Estilo esse aqui, porém, vou aproveitar as próprias alças da garrafa pet, né? Ah, vou fazer a alça com a garrafa pet. Olha aqui, gente, tomou conta até do suporte aqui embaixo. Ela amou isso aqui, ó. Tá na brita, ó. Tá na brita e no carvão aqui, ó. Não dá nem pra enxergar. Ela dá uma flor muito exótica. Depois eu vou tá deixando em cima também pra vocês verem como é que é a flor dela. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou tirar ela daqui, tá? Vou dar uma pausa, vou colocar a alcinha e volto pra mostrar pra vocês. Aí, gente, já fiz aqui, ó. Fiz uma alcinha pequena porque lá no meu orquidário é uns ferros compridos com a alça assim. Aí eu só encaixo, tá? Aí eu não fiz muito grande não e o meu arame acabou arrebentando aqui. Aí ficou curto. E vocês podem pensar que isso aqui tá pequeno pra ela, mas não tá não, gente. Ela pode até rodear, quem sabe, por um tempo ela rodeia esse, né? Esse pau de fibra de coco aqui. E como o pau de fibra de coco, eu já falei até no outro vídeo, ele é muito duro. Mesmo que vocês molhem ele, ele escorre muito rápido. Então, eu optei por colocar um pouquinho de esfagno aqui, tá? Fazer uma caminha com esfagno aqui, ó. Tá? Eu vou fazer essa caminha aqui, ó. Agora eu vou baixar aqui pra vocês só verem aqui, tá? O que eu vou fazer aqui. Ó. Então, tá. Aqui eu fiz a caminha de esfagno. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Ó. Então, tá aqui, ó. A caminha pra dar uma ajudinha. Olha aqui pra vocês verem. Já tirei ela ali, ó. Depois eu vou tá fazendo a atualização pra vocês verem o desenvolvimento dela. Tirei ela. Cortei até umas raízes que tava seca. Mas aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá agarrado aqui nessa brita que eu vou deixar quieto. Ó. Ela tá bonitinha, ó. Tem até um brotinho aqui, ó. Ó. Então, com muito cuidado, né? Eu vou tá amarrando ela aqui. Deixa eu só... Tirar esse aqui, ó. Vou tá amarrando ela aqui. Ó. Vou amarrar ela aqui desse jeito, gente. Ó. Com muito cuidado. Deixa eu ver o brotinho aqui. Porque teve um dia que eu, sem querer, eu quebrei um brotinho. Aqui tem até um... Um aqui também, ó. Ó. Aqui também tem um. Teve um dia que sem querer eu quebrei um brotinho. Então, eu vou amarrar com muito cuidado aqui. Amarrar vocês já sabem como é que é, ó. Vou tá amarrando ela assim, ó. Ó. Então, eu vou começar a passar o barbante aqui. Com muito cuidado pra não machucar ela. Ó. Passando entre as folhas. Ó. Aqui, ó. Tô amarrando aqui, ó. Tá, gente? Deixa eu terminar de amarrar aqui e mostro pra vocês. Pera aí. Bem firme, porque elas gostam de ficar firme. Vou amarrar esse aqui. Vou vim com o outro. Ó. Tijolinho aqui, ó. Até esse carvãozinho aqui, eu tô deixando quieto aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. Tá agarrado aqui no carvão aqui, ó. Ó. Até esse carvão aí, eu tô deixando quieto. Vou amarrar mais um aqui. Pra ficar bem firme. Ó. Espero que esteja andando pra vocês verem aqui, ó. Firme. Vou dar uma volta. Não, o barbante meu tá pequeno. Pera aí, eu vou cortar um outro barbante maior, gente. Pra dar uma volta maior. Pra dar duas voltas de uma vez. Então, agora, vamos de novo. Vou amarrar aqui, ó. Passar aqui, ó. Vou dar uma volta. Ó. Amarrar de novo. Ó. Tá bem firme. Se eu quiser dar outra volta, eu posso dar, ó. Não tô passando em cima da raiz dela. Pra não machucar, ó. Então, aqui, ó. Tá bem firme. Agora, eu vou amarrar. É que eu vou mostrar pra vocês. Firme, firme. Não gosto de fazer vídeo longo, não. Porque as pessoas não gostam de assistir vídeo muito longo. Né? Então, aqui, ó. Então, ficou aqui, ó. Ela tá firme, gente. Tá bem firme, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Ó. E logo, logo, eu estarei fazendo atualização pra mostrar pra vocês como é que ela tá, ó. Olha que bonitinho, gente. Né? Vou dar uma olhada nela, pra ela dar uma hidratada. Conforme for, vou até deixar isso aqui um pouquinho dentro d'água. Pra dar uma hidratadinha nessas folhas aqui, ó. E depois, breve, eu estarei fazendo. Olha bem. Como é que tá aqui, ó. Pra depois vocês verem no próximo vídeo. Quando eu mostrar, vocês verem já a raizinha nova. Tá? Então, aqui, ó. Eu espero que ela vai gostar disso aqui, ó. Eu acho que ela vai gostar. Então, esse aí era o vídeo que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.